Olá, Andréia. Muito obrigada. Para fazer o anúncio dos vencedores, vamos acompanhar Israel Rosas da Internet Society e o Guilherme Siciliano do LACNIC. Ontem tivemos a nossa sessão de acompanhamento para todos o concurso e algumas que não se haviam inscrito e queriam conhecer como... E queriam saber como fazer essa atividade de criar seus ROAS, seus certificados digitais. E depois dessa sessão de ontem tivemos várias empresas trabalhando nessa criação e eu queria lhes contar que temos vários vencedores, um pouco mais do que pensávamos. Então, vamos oferecer a palavra a Israel para que conte um pouco quais foram esses pontos que levamos em conta para selecionar os vencedores. Israel, com a palavra, obrigado. Sim, a gente viu uma resposta muito positiva dos operadores da região. Vimos dois achados muito importantes. O que tem muitos operadores que já criaram seus ROAS com antecedência. Então, eu gostaria de convidá-los a dar uma olhada ao Manor Sponsor, porque já estão prontos praticamente para se unir a uma comunidade preocupada pela segurança do roteamento. Por outro lado, essa semana, na região do LACNIC 36, Erika e Guilhermo nos providenciaram, ministraram o workshop de interconexão e segurança do roteamento. Tivemos uma sessão de orientação para o concurso de ROAS, que ocorreu ontem. E, graças a isso, vimos avanços muito bons de operadores da região. E o que a gente fez foi oferecer um formulário de cadastro, onde pedimos vários dos dados, incluindo o número de sistema autônomo. Com o número de sistema autônomo, a gente deu uma olhada no observatório do Manor's para ver se eles estavam prontos com seus ROAS bem gerados, criados tudo como deve ser. Além de verificar com o observatório do Manor's, a gente também verificou, não apenas que tivessem sido criados, seguindo todos os parâmetros, mas que tivessem sido feitos na semana do concurso. E também foi comparado com as informações do RIP-STATS. Então, o que temos são seis vencedores, comparados com o observatório do Manor's, com a ferramenta do RIP, e Guilhermo apoiou com as ferramentas do LACNIC. Então, o convite é que continuem a gerar suas ROAS para que a internet seja mais segura, para todos os que usamos diariamente. Se não geraram ainda e quiserem perguntar, isso não fica apenas com o concurso de ROAS, já estou pensando como fazer a próxima edição do concurso. Não deixem de ouvir o que fazemos, vão ter notícias em breve. E se quiserem, daqui a algumas semanas ou meses, podem falar com a gente, a gente pode dar orientação ou indicar quem é que pode ajudá-los. Bom, Guilhermo, não sei se você gostou de gostar de alguma coisa. Não, eu acho que não é necessário. A atividade foi citada. Eu acho que já podemos iniciar a atividade, ela foi um sucesso. Tivemos uma boa aceitação de muitos participantes, e temos seis vencedores, Erika, que eu deixo você para apresentá-la. Sim, vou apresentá-la. Podemos dizer qual é o prêmio. O prêmio para cada caso é uma gift card da Amazon por 200 dólares, que vamos oferecer via LACNIC. Então, vamos dar, vamos anunciar nossos vencedores, e vamos dizer que isso foi realizado com o apoio do ISOC, LAC e CHESES, Grupo de Trabalho do LACNIC, Capacitação, Roteamento e Inaltos. A quantidade de pessoas que participaram foram 37 entidades no nosso concurso, e agora vocês têm os nomes dos vencedores. Os vencedores são a entidade Access OSRL, com o número ASN 266767, a pessoa que representa esta entidade é Carlos Javier Funes, e tem seu e-mail ali do lado. E que por aí vamos encaminhar o prêmio. O seguinte vencedor é Interzona, o número de sistema autônomo é 265817, o representante é Gabriel Sarat, a terceira empresa é Fibra em Casa Sociedade Anônima, o número do sistema autônomo é 271879, e o representante é Liz Edwin Arroyo Monteiro. Mostrando os correios. E mostramos os e-mails para que confirmem se eles estão certos, se houver qualquer erro, podem escrevê-lo no chat, pois o presente, a gift card da Amazon vai ser encaminhada por e-mail. Nosso quarto vencedor é a empresa Interglow dos Estados Unidos, o sistema autônomo 16921, e o representante é Leandro Figueiredo. Quinta empresa que temos em nosso grupo. Quinta empresa é o Grupo Serviços Juninho, o número de ASN é 52255, o representante é Leandro Rabadam. E a última entidade selecionada é Multimédios Del Valle SRL, com o sistema autônomo número 52322, e o representante é Gustavo Figueiredo. Parabéns a todos os que participaram deste concurso. Vimos que realmente houve várias que, como eu referi, depois da nossa sessão de ontem, estão fazendo a lição de casa, e esses foram os resultados. Obrigada. 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 Obrigada.